A TV Costa Norte vai realizar entre os dias 19 e 22 de setembro uma série de entrevista com os quatro candidatos a prefeito de Parnaíba nas eleições 2016. Nesta terça-feira ocorreu o sorteio da ordem de aparição dos candidatos, feito na presença do promotor eleitoral da quarta zona, Antenor Filgueiras Lobo Neto. Todas as coligações foram notificadas via ofício a se fazerem presentes no sorteio. No entanto, apenas a coligação União pela Parnaíba, que tem Florentino Neto como candidato, enviou o representante à sede do Ministério Público Estadual. A proposta do Ministério Público exatamente foi essa, no sentido da justiça eleitoral, de que as regras sejam estabelecidas previamente. Fomos convidados a fiscalizar esse ato pelo responsável da TV. Estamos aqui exatamente para garantir a todos os candidatos e a população que as regras serão para todos. Todos serão o mesmo tempo e dias diferenciados para colocar a população, a proposta de cada um. Os nomes dos quatro candidatos foram colocados dentro de um envelope. Desta maneira, ficou definida a seguinte ordem. Mão Santa, do Solidariedade, na segunda-feira, dia 19. Gerivaldo, do PDT, na terça-feira, dia 20. Deusimar Tererê, do PSDB, ficou para quarta-feira, dia 21. Florentino Neto, do PT, na quinta-feira, dia 22. As entrevistas serão realizadas a partir das 12 horas dentro do Jornal da Costa Norte, com mediação da jornalista Carol Porto. Cada candidato terá um total de 10 minutos para abordar nove temas. Educação, saúde, transporte, infraestrutura, meio ambiente, cultura, desenvolvimento social, turismo e geração de emprego. Por fim, o entrevistado ainda terá um minuto para as considerações finais. Ainda durante o sorteio, ficou acertado que as entrevistas serão propositivas, onde o candidato não poderá se referir diretamente aos adversários. Caso ocorram ofensas pessoais, o entrevistado será primeiramente advertido. E em um segundo momento, o microfone será cortado em definitivo. De acordo com o que me foi informado pelo ofício e pelo próprio doutor Oséias, não vai ser permitido pela pessoa que vai mediar a reportagem, a entrevista, que candidato fale mal de outro candidato. Isso é muito importante porque o candidato vai ter que se ater única e exclusivamente às suas propostas. Isso faz com que o Estado Democrático de Direito seja respeitado e a população possa efetivamente ter uma base maior, fazer uma avaliação maior dos seus candidatos ao cargo majoritário das eleições de 2016. Os candidatos terão que estar na sede da TV Costa Norte até 15 minutos antes da entrevista. Cada um poderá estar acompanhado de um assessor.